Maria Europeça, chefe de campanha da líder opositora venezuelana Maria Corino Machado, registrou nesta terça-feira, em uma transmissão ao vivo, o momento em que funcionários da Direção de Contra a Inteligência Militar arrombaram a porta para entrar em sua casa e detê-la horas depois de criticar uma campanha oficial que pede a denúncia de casos de ódio em meio aos protestos contra a questionada reeleição de Nicolás Maduro. A nossa produção teve acesso ao vídeo, acampanhe com a gente. A colaboradora havia criticado horas antes a chamada Operação Tum Tum, da Direção de Contra a Inteligência Militar, que disponibilizou uma linha telefônica para denunciar casos de ódio físico ou virtual em meio às medidas adotadas contra as mobilizações organizadas após as eleições presidenciais de 28 de julho, que a oposição denuncia como fraudulentas. Deixe comentário e like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Para mais informações, acesse o portal O Povo. Link na descrição. Então, se inscreva-se no YouTube. Abre, abre e come! Ivan, se la levaron! Se la levaron!